Vamos lá pessoal, primeiras impressões da NK 150, eu quero agradecer muito, muito ao pessoal da Raudiu do Brasil, um beijo Nakamura, um beijãozinho, Joca seu lindo, um beijo, também um beijo pro meu querido Guimarães, Cintia, o pessoal da Guimarães Motos, o pessoal da Lider Motos, Mônica sua linda, um beijo, um beijo a todo mundo, tá? A Raudiu do Brasil sempre me deu moral, Joca, você sempre me deu moral, Joca, mesmo vocês tomando porrada, né? Às vezes eu dou umas pauladas em vocês, hein? Mas nem por isso vocês deixam de me convidar para os eventos, para os lançamentos, o marketing sempre muito atencioso, muito querido, beijo pra Nakamura, me mandando sempre as notícias e informações dos lançamentos da Raudiu. E aqui ó, finalmente tô na NK 150, tendo as primeiras impressões, eu vou ficar com essa moto durante a semana, se é que eu vou devolver, né? Eu tô gostando! Ai tio Chico, relaxa aí tio Chico, relaxa aí, não se empolga muito não, vocês sabem que comigo não tem isso não, mas gente, eu tô empolgado. Deixa eu só sentir mais um pouquinho essa moto, vamos pra ficha técnica, antes de eu ficar jogando confete nela e claro, colocar os pontos negativos. Ó, a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, antes de falar da ficha técnica, quando eu tirei essa moto da Guimarães, eu comecei a ouvir um barulho, né? Um bip. Ah, que zorra é essa? Será que tem algum sistema de alarme? Alguma zorra dessa? E eu fiquei encafifado, né? Parece que é uma bomba que vai explodir, né? Pip, 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 pip. Mas não é que a moto é boba não, viu fi? Pessoal, se você der margem, vai pensar, ah, a moto é boba! Não é não gente, isso aqui é um sistema sonoro do pisca, olha que legal! Então quando você aciona o pisca, tem um bip, e eu que sou, quem me acompanha sabe que eu sou esquecido, né? Eu largo o pisca, né? Eu largo o pisca, né? Esqueço. Eu tô acostumado com a Harley, que é automático, então eu esqueço. Então o bip ficou aqui, ó, bipando, caramba, o que que tá acontecendo? Será que é algum alarme? Essa moto não tem alarme, ela tem... Ela não tem alarme. Aí quando eu fui ver, é o bip. Isso é sistema sonoro, alarme não. Sistema sonoro pra o pisca. Ó, show de bola! Show de bola! Gostei muito! Bom, vamos à ficha técnica da NK 150 da Raul Ju, 12 cavalos a 8.000 RPM, 1,24 kgfm a 6.000 RPM, 139 kgfm, peso completinho com todos os fluidos, câmbio de 5 velocidades, e aí eu vou pedir desculpa porque eu acho que eu não vou saber direitinho o volume deste tanque, mas acredito que seja 12,2 ou 12,4 litros. Por favor, meus inscritos queridos, deixa aí a correção. Mas são 12, alguma coisa, litros de volume neste tanque de combustível. ABS na roda dianteira, e lembrem-se sempre, ABS salva vidas, e na minha opinião, essa está entre as melhores motos trail de baixa cilindrada do mercado. Só por causa disso, tio Chico? Sim, também por causa disso. Galera, ABS salva vidas, eu sempre falei isso pra vocês, só pelo fato da Raul Ju ter trazido essa moto que a gente estava aguardando há pelo menos dois anos, com ABS, já valeu. Eu lembro da live que eu fiz, quando rolou o lançamento dessa moto, eu estava na expectativa de preço, e se ela viria com o freio a disco na roda traseira, né? Ela veio com um preço assustador na época, e foi mesmo, não curti muito o preço dela, o preço sugerido, e veio com a ABS que me deixou feliz da vida, porque a gente ainda não tinha essa certeza se ela viria com a ABS, e ela veio com a ABS. Agora, pênaltis, vamos lá, vamos para os pênaltis. Essa moto aqui, ela tem freio a tambor na roda traseira, tá? Esse, pra mim, é o maior pênalti dessa moto. Tem mais pênaltis? Tem. Essa moto podia ser um pouco mais forte, ela tem 12 cavalos, mas eu vou relativizar. Vocês sabem que eu não fico dando de legal pra vocês, nem sendo hipócrita. Mas essa moto aqui, eu vou relativizar sim, ela tem a mesma potência do que a Crosser, e são as duas motos com ABS no mercado. Ela é mais fraca do que uma brosta 160, que é uma brosta, né? Ela é mais fraca do que a SHI 175, da Shine Ray, mas em compensação, ela tem a mesma potência da Crosser, que é uma das motos que eu mais indico aqui no canal, e é a vantagem dela ter a ABS. Quer saber mais vantagem em relação a Crosser, na minha opinião? Ela já vem prontinha pro trabalho. Eu sei que muitos de vocês não vão concordar comigo, né? Mas eu sou contra aquela tomada 12 volts, que é muito bem-vinda lá na Crosser, mas essa moto, ela tem itens muito melhores do que a da Crosser. Primeiro, eu quero falar disso aqui, ó. Pra você que vai trabalhar, você não vai gastar mais nenhum centavo, ó. Aqui, ó. Tomada USB, basta você colocar o suporte do celular e foi. Outra coisa, que a Yamaha tem que aprender. Tanque de combustível tipo aviação. Ó, galera. Ó a Yamaha, aprende, ó. Ó. Aprende a Yamaha, é simples. Põe-nel completo da Yamaha também. Agora vamos parar das comparações, eu quero falar agora dela. Põe-nel completinho, põe-nel que tem uma visibilidade boa, põe-nel LCD, marcador de marcha, odômetro total e parcial, trip A e trip B. Tem RPM, marcador de combustível, completinho, gostei. Tá legal. A moto tá muito completinha. A altura em relação ao solo, não vou me lembrar aqui agora, mas o que eu tô sentindo aqui é muito conforto, suspensão copia bem, tá? É uma moto simples, galera. E ela vai servir pra você que quer trabalhar, você que quer se deslocar pro trabalho. Você quer fazer aí mototáxi, aguenta? Aguenta. Tá? Aguenta. Não é uma moto muito forte, porque ela só tem 12 cavalos, mas ela aguenta, ela dá pra você trabalhar com mototáxi, dá pra trabalhar assim com entrega, dá pra você se deslocar pro trabalho com economia. Eu tô gostando, ainda mais que ela parece um mosquitinho mesmo, até porque ela parece um mosquito da dengue, né? Você já viu na foto dela? Você já viu lá de frente, né? Parece um mosquito da dengue. Essa moto parece um mosquitinho, ela se comporta como um mosquitinho no trânsito. Olha, gente. Olha isso aqui, ó. Ela vai. Torque legal. Eu dei uma chamadinha agora pra ela poder fazer uma ultrapassagem. Ela foi, respondeu bem. Já chega quase ali no vermelho. Então é uma moto... E esse sistema sonoro pra o pisca é legal, tá, gente? Eu gostei. Eu gostei, porque ainda mais que eu sou esquecido, que eu largo o pisca ligado mesmo. Isso é legal até pra gente parar de fazer isso, que é errado, inclusive. Eu gostei muito da suspensão dessa moto, da altura dela. Vamos lá, vamos pro conforto. Banco? Banco ok, tá, gente? É igual a qualquer moto dessas. Trail de baixa cilindrada. Banco tá ok. Tá muito cedo ainda pra eu falar do banco. São primeiras impressões. Eu vou ficar com essa moto durante a semana. E eu gostei, tá? Eu acho que eu vou até ali na frente. Vamos até ali na frente. Depois a gente volta. E eu acho que aqui na paralela é um local bem legal pra se fazer teste. Eu vou fazer mais testes. Eu vou ficar com essa moto essa semana. Então eu vou testar na via expressa. Vou testar também no engarrafamento. Mas eu já vi que ela se sai muito bem no engarrafamento. a moto alta. Posição dos retrovisores também gostei. E galera, ela me lembra muito as motos concorrentes. Crosser, Broster. Me lembra bastante. Moto injetada, tá galera? Injeção eletrônica. Suspensão copia muito bem. Eu não sei se eu vou conseguir fazer teste em local esburacado, mas vou tentar fazer teste em paralelopípedos, né? Via com alguma rua com paralelopípedos pra gente poder testar se a suspensão copia tão bem assim. Vou testar com garupa. Mas o que eu posso dizer pra vocês tranquilamente é que essa moto, ela atende a necessidade de você que precisa trabalhar ou se deslocar pro trabalho ir num preço competitivo. Não tá barata, tá gente? É um preço competitivo. É um preço muito justo. No início, quando ela foi lançada, eu não gostei muito do preço porque ela tava mais cara, ou quase o mesmo preço, de uma Crosser. Só que, com o passar dos meses, a Crosser, que vocês sabem que é a minha queridinha, ela estourou o preço. Foi pra um preço realmente muito absurdo. E essa moto, ela se manteve. Então, a Raul Dio, ela manteve o preço. Inclusive, tá fazendo um bônus agora no mês de novembro de 2022. Você que tá assistindo mais pra frente, em 2023 ou final de 2022, essa promoção que eu tô falando é só pra novembro de 2022, até o dia 15 de novembro. Mas a Raul Dio, ela tá fazendo promoções, né? Fazendo bônus. E agora, no final do ano, tem emplacamento, né? Até novembro tem emplacamento na Guimarães e bônus de mil reais. Então, isso é muito legal. Eu espero que a Raul Dio continue fazendo isso, não somente agora no final de 2022, mas durante todo o ano de 2023, pra poder brigar com as binárias. Porque a moto é boa, galera. A moto realmente é boa. E pra você que tem preconceito porque a moto é chinesa, essa moto aqui, ela tem a mesma característica de ciclística, motor, das principais concorrentes. Foi o que eu percebi, foi o que eu senti. E os motores Raul Dio são motores comprovadamente duráveis. Isso eu não tenho receio nenhum. Vocês sabem que quando eu indico motos, tem algumas motos que eu faço as ressalvas, eu coloco um Cicl com tudo, todavia. Quanto a motor Raul Dio, eu não tenho restrições, tá? Motores Raul Dio, eu conheço bem, já tive um motor 150 da Chopper. Esse aqui é uma variação do motor, tá? É um motor 150, mas é uma variação do motor. Não é o mesmo motor da Chopper. Realmente eu não tô sentindo vibração extrema. É aquela vibração normal e, ó, vou chegar aos 80 km por hora. Não vibra a pedaleira. Não vibra. Você sente a vibração normal aqui na parte superior, mas não absurda. O TSR, né, que é esse motor que tem essa tecnologia TSR, que evita essas vibrações, que incomodam o cara que tá trabalhando. E eu conheço bem esse motor e a variação, né, que é o TSR aplicado a esse motor que é uma variação. vibração. E a vibração realmente é muito reduzida. Agora vamos falar de vantagens, não somente pra quem trabalha no dia a dia. Eu quero falar pra você que tem uma big, uma moto big. Eu quero aproveitar muito essas motos de baixa cilindrada dos meus patrocinadores pra tentar mostrar a um público que talvez pense que essa moto não se adequa. Mas você que tem uma big trail, você que tem uma custom, você que tem uma moto cara, você que tem uma moto grande, presta atenção. Essa moto, ela pode ser uma boa solução pra você no dia a dia. uma moto barata para a comparação da moto que você tem, né, não tô falando que é pro trabalhador, não tô dizendo que é uma moto barata pro cidadão comum brasileiro. Mas pra você que tem uma big, pra você que tem uma custom, essa moto é sim barata. A manutenção é mais barata, tudo é mais barato nela. Então vale muito mais a pena você ter uma moto dessa pro dia a dia do que você rodar com a sua big ou sua custom, sua moto mais cara e ter aquele gasto de manutenção, de consumo de pneus, consumo de combustível. Essa moto aqui a previsão é que ela faça entre 30 e 40 km por litro. Eu não vou falar que ela faz 40 km cravado, porque eu não testei, tá? Então eu vou colocar aqui um range, né, uma margem muito comprida, né, muito extensa entre 30 e 40. Sendo que 30 é muito complicado, tá, gente? Porque essa moto realmente é uma moto muito econômica. O cara que vai fazer 30 km por litro com essa moto ele vai carregar muito peso ou ele vai usar de uma forma muito inadequada. Mas essa moto tranquilamente chega aos 40 km por litro, tá? Dependendo até da sua tocada vai mais. Então pra você aí que tem uma moto grande quer fazer uma economia essa moto aqui ela vai te atender com a promoção agora ela tá saindo por 17 mil 18 mil, né? Com a promoção se não me engano eu acho que ela é 18.990 sai por 17.990 se não for esse valor eu corrijo aqui tá bom? Coloca aqui embaixo E eu particularmente eu gosto muito de moto alta trail pra uso urbano porque eu fico num campo de visão privilegiado eu fico mais alto do que os carros dá pra você ter uma visão de horizonte privilegiada pra você se prevenir de alguma situação frenagem brusca acidente como vocês viram agora eu já tive essa visão porque a moto é mais alta e como eu sempre pratico a direção defensiva eu tô sempre olhando também pro horizonte além de fazer todo o processo de visão 360 que vocês já conhecem aqui no canal e essa moto ela dá essa vantagem de você ficar mais alto gostei muito tá? gostei mesmo pra você também que tá com medo de gastar dinheiro aí com bloco óptico LED você que não quer pagar um bloco óptico LED se der algum BO você que fica com medo aí da manutenção dessas motos que estão com bloco óptico em LED essa moto aqui ela não é não tem LED né no bloco óptico então ela acaba sendo mais barata e outra vantagem e aí eu vou englobar todo mundo tanto você que quer trabalhar se deslocar fazer moto táxi moto frete né ou você que quer economizar quer deixar sua big em casa sua custom e quer ter uma moto mais barata é pra todo mundo tá seguro dessa moto é muito mais barato entre em contato com a BNP os meus inscritos terão desconto na BNP e eu garanto a vocês seguro dessa moto é bem mais barato do que suas concorrentes tem essa vantagem também ó ó chamei hein ela é muito leve gente muito levinha muito prática eu sei que esse vídeo aqui vai ficar comprido mas eu quero mostrar pra vocês todo esse trajeto que eu tô fazendo com a NK 150 eu não quero me preocupar com o tempo tá galera então pra quem já pegou todas as informações fica à vontade aí se você quiser assistir até o fim vale a pena pra você acompanhar esse trajeto eu testando pela primeira vez eu tendo as primeiras impressões claro que essa semana eu vou ficar com ela vou rodar bastante e aí fica mais fácil pra eu poder também levantar alguns pontos positivos pontos negativos hoje são as primeiras impressões mas eu tô bem satisfeito porque ela me lembra muito as concorrentes Crosser Brosta 160 e num preço muito competitivo mais segura do que a Brosta que é a Trail de 150 a 160 mais vendida no Brasil essa moto é muito mais segura o painel muito mais completo e eu vejo muita vantagem nisso principalmente pela segurança do ABS vocês sabem que eu sou um criador de conteúdo que defende sempre a segurança nas motocicletas e eu parabenizo aqui a Raul Gil do Brasil por ter colocado ABS nessa moto agora vamos trabalhar Raul Gil pra colocar freio a disco na roda traseira tá ciclística muito confiável eu tô muito satisfeito sabe não tô sentindo ó passei por um asfalto enrugado ela é muito leve muito boa mesmo principalmente no meio urbano você fica bem mais alto que os carros isso dá uma vantagem danada e a potência dela é ideal pra uso urbano você não precisa mais do que isso pra trafegar na cidade ah lembrando pessoal essa moto é urbana o perfil dela é urbano é uma moto urbana tio chico dá pra viajar não não é moto pra viajar galera é moto pra você se deslocar na cidade tá bom uma moto com 12 cavalos 1,24 kgfm não é uma moto pra viajar definitivamente ah mas tem gente que viaja vai pra Alaska com motos de 100 cilindradas tá bom mas eu não indico fazer viagem com essa moto ah deixa eu falar dos controles acho que eu não falei dos controles buzina deixa eu sair daqui pronto controle convencional tá buzina pisca direito pisca esquerdo com o sistema de aviso sonoro que eu achei legal de início me deu me deu um aziquezira aqui que eu não entendi o que que era luz alta tá aqui tá aqui luz alta lampejador sim tem lampejador e aqui você tem do lado de cá você tem a partida elétrica corta corrente aqui você pode desligar a iluminação não recomendo você desligar faltou pisca alerta que eu não estou vendo aqui não tem pisca alerta poderia ter em raudio pisca alerta que motinha legal para uso urbano para deslocamento é muito interessante e gente quando eu falo motinha não é desqualificando não tá é porque é uma moto para mim é uma moto pequena é uma moto prática não é minimizando tá não é tirando valor a moto é que eu estou acostumado com moto grande então quando eu rodo numa moto dessa eu chamo de mosquitinho mesmo até porque ela parece um mosquito da dengue mas é uma moto muito rápida muito prática leve a gente que está acostumado com um trambolho pesado aí pega uma moto dessa fica empolgada muito bom muito bom muito legal câmbio curtinho também ela não tem um câmbio é normal uma moto trail então o câmbio é bem curto aqui vai ter uma quebra-mola não vou pular tá gente mas só vamos dar uma uma verificada na suspensão se ela fica muito molenga aí já dá pra ter uma ideia porque esse quebra-mola não é tão baixo e a lentinha dela é muito legal muito confortável até pra dar mais conforto né pra a suspensão não é molenga não isso é legal ela não fica dando aquelas engasgadas quando você está em primeira marcha aí ó você consegue ter um controle dela na lentinha bem legal exatamente para engarrafamento ela não fica dando aqueles solavancos aqueles trancos então você tem um controle bem legal da moto no engarrafamento numa situação dessa por exemplo ah uma coisa que eu tinha esquecido de falar vamos falar das rodas né importante roda dianteira aro 19 roda traseira aro 17 pneu dianteiro 90 pneu traseiro 110 110 pneu misto tô vendo que é um pneu misto aqui uso urbano e dá pra fazer aí uma dá pra enfrentar uma estradinha de terra pro pessoal que mora na zona rural também essa moto é uma boa pedida vamos botar aqui o freio pra trabalhar tá aí Esse banco, eu já percebi que tem uma característica Que ele faz tipo uma concha E ele vai te empurrando um pouco pra frente Ele não é reto Então ele tem tipo um formato de concha Que ele vai te empurrando um pouco mais pra frente Eu como eu sou um pouco mais alto Eu fico colocando meu corpo um pouco pra trás E ele vai me empurrando um pouco pra frente Vamos ver se isso vai me incomodar com o tempo de utilização Mas E eu acredito que também seja característica dessas motos Com uso urbano Mas já estou percebendo que esse banco aqui Merece uma capinha de banco da GV Bancos Pra dar mais conforto Fufu agradece hein Tá aqui na descrição do vídeo Você quer adquirir uma capa de banco aí da GV Bancos Guga, bora trabalhar aí Guguinha Pra fazer as capas aqui da NK150 Pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso rolê Primeiras impressões da NK150 Fiquei satisfeito Ela me lembra As suas concorrentes Não vi nenhuma penalidade em relação a performance A ciclística A como ela se comporta no trânsito Muito pelo contrário Muito boa E com ABS né Então amanhã eu volto pra cá Hoje eu não Hoje eu não vou levá-la pra casa Mas amanhã eu venho aqui buscá-la Vou Vou deixá-la aqui Amanhã eu pego Hoje eu vim de carro E amanhã eu faço questão de vir buscá-la Vou passar a semana toda com ela E vou mostrar pra vocês em detalhes Pontos positivos Pontos negativos Da NK150 Essa moto que é muito bem-vinda A gente ficou esperando né Ficamos esperando a chegada dessa moto aí Dois anos A Raul Ju Trazer A NK150 Pro nosso mercado Parabéns aí A Raul Ju Parabéns a Guimarães Motos Fiquei muito satisfeito A moto Ela tem um Além do acabamento muito bom Eu gostei do acabamento da moto Eu gostei da ciclística Gostei das suspensões O motor Ela tem aí característica E compete muito bem aí Com as suas concorrentes Tá certo? Beijo pra vocês Deixem aí nos comentários Espero que vocês tenham gostado Vídeo longo Mas eu gosto de fazer assim Tá bom? Beijão, valeu Qualquer dúvida Entre em contato aqui com a Guimarães Valeu E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E aí Legenda Adriana Zanotto